Eu tava indo pro trabalho, boladão no trem lotado, em Guilherme da Silveira, entrou-lhe um puta do sapato. Essa chama, a Supervia deseja a todos, uma boa viagem. A Supervia deseja a todos, uma boa viagem. A Supervia deseja a todos, uma boa viagem. Não sei a razão, mas vai ter matado Melhores passageiros, a supervia Não tem batalheta, nada na roda Melhores passageiros, quem quiser chegar na roda Melhor sair correndo que a mamãe vai tirar a cor Melhor sair correndo que a mamãe okay Mor editorial e burro Num fim do어머 de 300, 53 Sesc topando A terra dar ove e dar o brinco Verão pela moeda E aí que vai botar Ó diálogo E aí o outfit disadvantages Sacanás Sacanás Satanás, 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 Satanás São dois passageiros, a super vinte, ó Quando me dá mais, o cara não vou atrapalhar São dois passageiros, a super vinte, ó Pode tampar de ela, não vai bater a manobra São dois passageiros, a super vinte, ó Não tem vontade de dar uma onda, uma onda, uma onda São dois passageiros, se quiser chegar na onda Não tá em paz, não tem uma onda, não tem uma onda, não tem uma onda NOOOOOO NOOOOOO Eu quero ouvir Vem! Vem! Queima! Vem! Queima! Satanás 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 Obrigado!